Osso falou bastante de eleição aqui, esse ano foram duas coisas bem marcantes, foi eleição e foi Copa do Mundo E também teve uma eleição dentro da Copa do Mundo, elegeram o mestre, o melhor jogador da Copa Vocês concordam com isso? Vocês concordam que o mestre foi o melhor da Copa? Eu na minha opinião o melhor da Copa foi o Robin da Holanda, você tem alguém que concorda comigo? Eu achei que ele foi muito bom, até teve a semifinal, só um, legal Na semifinal, Holanda e Argentina, o Mascherano, que é um volante da Argentina Ele falou que numa jogada contra o Robin, ele rasgou o ânus dele Então o Robin, além de ele jogar pra caralho, ainda fodeu o cu de um argentino Esse cara merece uma estátua no Brasil, esse cara foi fodasso Teve eleição também, a Dilma ganhou o Aécio, perdeu o Aécio, ficou desolado pra caralho Ficou muito triste, ficou muito triste mesmo Veio pra Curitiba, ficou mais triste ainda, descobriu que no Valdo agora só tem sanduíche mesmo Carso Foi consultar a dentista dele, tinham prendido, foi uma só Cagado A Dilma ganhou E culparam os nordestinos por causa da eleição da Dilma Eu achei isso muito injusto, porque se parar pra ver, São Paulo elegeu o Aécio E São Paulo é o lugar com mais nordestino do Brasil Trouxeram até a seca pra lá, pra eles ficarem mais à vontade Agora eles estão em casa totalmente Tá seco pra caralho, São Paulo, não tá? Tá foda, eu fui pra lá na casa de um amigo meu, chegou um mendigo, bateu na porta, pediu um copo de água Eu falei, quero um copo de água, eu também Tô precisando E tá seco pra caralho Usaram até o volume morto da cantareira Volume morto é mais ou menos Sabe quando acaba a água do filtro? Aquela água mineral, você tem que dar aquela viradinha no filtro pra ser um pouquinho É mais ou menos aquela parada E o governador até pediu ajuda pra Dilma Pra tentar melhorar a situação Pra melhorar a seca Porque a Dilma entende de seca pra caralho, né? Pô, a Dilma entende que aquela carinha dela Ela deve tá na seca faz uns 5 anos, pô